Quão diferentes são as relações entre o casal bom e o casal ruim? Descubra agora mesmo no WooHoo World Motion! Fred e Ashley mal podem esperar a chegada de seus convidados. Eles passaram o dia inteiro na cozinha para preparar o jantar perfeito para seus amigos. Ah, eles estão aqui! Oi! Oi! Não te vejo há anos! Aqui, isso é pra você! Obrigado! Qual é a cobertura da pizza? Ela se foi! E a coca tá meio vazia! Tá bom, a gente tem uma tonelada de comida aqui. Nada mal! Tanta comida! Tira os contêineres! A gente vai levar isso! E os sanduíches também! Isso é delicioso! Vocês são ótimos, cozinheiros! Olá! Ah, a gente tem que ir! Vamos lá! Ok, pessoal! Tchau! Vejo vocês na próxima vez! O casal bom convida o casal mal para brincar de Twister! Parece que Fred e Ashley estão se divertindo muito! E os malvados não entendem! Esse jogo é tão idiota! Vamos jogar o nosso! Pega isso! Ufa! Para de reclamar! Uau! Ou achei que você fosse colocar a mão no verde! Agora vou dar um tapinha em você! Ai! Mais um! Parece que todos estão felizes! Cada casal jogou seu jogo favorito! Uau! É! Não fica brava! Eu te amo! Os caras estão se preparando para essa festa há muito tempo! Tudo deve ser perfeito! Eles estão aqui! Oi! É tão bom você estar aqui! Oi! Tudo bem? Ótimo! Estamos esperando por vocês! Eu tô preso! Qual eu devo pegar? Ah! Tá bem! Bem! Eu também consegui! Saúde! Olhe para nossos namorados! Eles são tão sérios como se estivessem jogando xadrez! Alguns convidados indesejados estragam a festa! Olá, pessoal! Uau! O quê? Esse é o meu copo! E agora vamos dançar! Desculpem! Temos que ir! Não! 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 Por favor! Dança com a gente! Que festa incrível! Isso é tão divertido! Não! O que vocês estão fazendo? Não toquem nisso! Nosso apartamento! Sam e sua namorada se empolgaram tanto que eles bagunçaram o lugar todo! Eu te amo! Vamos para a casa! Oh, não! O que eles fizeram com a nossa casa? Eles destruíram tudo! Não! Sam se levantou para fazer um lanche e encontrou um presente estranho na cozinha. Eu me pergunto o que tem dentro. Oh, Laura! Tem uma nota! Sam, sinto muito. Eu tenho que terminar com você. O anel que você me deu está na caixa. Mas por quê? Por que eu? Sam está em seu café favorito. Mas ele não consegue esquecer a Laura. Senhorita, por que minha sobremesa está fria? Tá bem, é assim que deve ser. Ela é tão agressiva. Essa é a garota dos meus sonhos. Você é tão bonita quanto um pôr do sol nas Maldivas. E uma manhã no Havaí. Vou consertar seu suéter. Eu te amo. Ei, me desamarre. Eu vou fazer você se arrepender disso. Fred e Ashley decidiram andar uma caminhada antes de dormir. Precisamos usar cachecóis. Tá frio hoje. Eu vou te ajudar. Muito obrigado, querido. Você precisa se aquecer também. Tudo bem, vamos lá. Está prestes a chover. Abre o guarda-chuva agora mesmo. Ufa, vamos. Vamos dar nosso guarda-chuva para aquela garotinha. Aqui, ou você vai ficar toda molhada. Muito obrigada. Tchau. E são tão gentis. O casal Mavaro também sai para passear. Mas sem guarda-chuva. Dá para mim? Ei. O bom casal cuida um do outro até quando estão dormindo. Ashley, querida, você está com frio. Tá aí. Durma bem, bebê. E o casal malvado não respeita o espaço um do outro na cama. Sam, se mexe. Muito melhor. Que ator engraçado. Ele é bom. E ela está dando uma mensagem legal nele. Você gostaria de uma? Sério? Certo. Vira aí. Ah, isso é divino. Você é a melhor. Você gostou? Eu amei. Você pode fazer mais forte. Claro. O que está errado? Levante-se e traga o controle remoto. Qual é? Não fique brava. Eu te amo. Mabel, cadê você? Eu vou brincar com você. Querida, quer batata frita? O que? Como ela fez isso? Bom dia, gatinha. Eu preparei o café da manhã pra você. Oh, Freddy. Isso é tão fofo. Olha, o Mickey está aqui também. Ele deve estar com fome. Que fofinho. Os malvados também fazem café da manhã na cama. Mas não parece tão bom quanto nos filmes. Frango pra meu bebê. Ah, vamos atacar isso. Delícia. Você é o melhor. Freddy e Ashley estão passando pela casa do casal mal hoje. A ideia da festa vaniana deles é ótima. Não vamos abrir a porta, não. Vai ser divertido. Eles provavelmente não podem nos ouvir. Vamos aumentar pra que não possamos ouvi-los. Cadê eles? Eles são tão persistentes. Ok, chega. Vamos pra casa. Eles finalmente se foram. O que eu devo vestir hoje? Essa camiseta vai servir. Freddy também está escolhendo roupas para uma caminhada. O que ele vai escolher? Essa é uma boa. Afinal, somos um casal perfeito. O casal malvado também se prepara pra sair. Mas só tem uma camiseta limpa. Devolve. É minha. Eles resolveram um problema vestindo uma camisa ao mesmo tempo. Olá, amigos. Como vão vocês? Não viemos de mãos vazias? Temos um presente. É uma cópia da Mona Lisa. Uau, legal. Sim, entre. Não temos nada pra eles. Eu sei. Vamos dar um vaso a eles. Ah, tchum. Oh, parece ótimo. Isso é o que vamos dar a eles. Trouxemos um quadro pra você também. Tá aqui. Vocês gostaram? Sim, é interessante. Podemos colocá-lo na sala de estar. Oi, eu tenho uma surpresa pra você. De jeito nenhum. Isso é o que eu acho que é? Isso é pra você. Isso é o que você tem sonhado? Sim. Obrigado, querido. Oi, Sam. Eu tenho um presente. Uau, obrigado. O que tem dentro? O lixo que você me prometeu que levaria. Obrigado. Eu não tinha certeza se esse era o que você queria. Aqui. Quer lutar? Sim. Você está pronta? Sim. Vamos lá. Ashley é uma jogadora muito competitiva. Mas ela não tem tanta experiência no Mortal Kombat como seu namorado. Ele decidiu não se esforçar tanto. Yes, eu venci. Você foi muito bem. Vamos jogar mais uma vez. Sam e Mabel brincam de Guerra do Polegar. Ah, eu cuido de você agora mesmo. Vamos ver isso. Sim, eu venci. Ah, cara. Não fique brava. Mais uma vez. Gostou das aventuras dos casais bom e mal? Então comente abaixo de quem você gostou mais e se gostaria de ver a continuação dessa história. Além disso, quebre o botão de descrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum vídeo fascinante do WooHoo Wall Motion.